Obrigado Bem, é uma emoção muito grande estar aqui nesse momento Maria Rita Um agradecimento muito especial ao ministro Gilberto, ao Rogério Pela felicidade desse ciclo E especialmente agora, falando da presença da Maria Rita entre nós Eu ainda sinto um tremor estar aqui ao lado do professor Paul Singer Que é uma pessoa fundamental na minha formação E na minha convicção da luta política Pela transformação desse país Então é difícil até de entrar assim, frio no assunto Eu não vou fazer uma pergunta específica para a Maria Rita E gostaria depois de ouvir um comentário do ministro Gilberto Especificamente eu sou da Escola Nacional de Administração Pública Trabalho com formação há muito tempo Trabalhei com o Gilberto no Instituto Cajamar há muitos anos Então a preocupação com a formação dos trabalhadores e dos cidadãos brasileiros É minha obsessão primeira e permanente E com a questão do acesso à informação, ao pensamento e à leitura Então, especificamente sobre o que a Maria Rita nos trouxe hoje Eu queria propagandear, por exemplo O livro Ressentimento não é tão acessível ou acessável para boa parte das pessoas No entanto, o artigo publicado nos novos estudos SEBRAP em 2005 Que pega o último capítulo e que tem muito a ver com a sua intervenção daqui hoje Eu acho que seria importante que esse público aqui tivesse acesso Chama-se o Ressentimento Camuflado na Sociedade Brasileira E há não muito tempo a Maria Rita deu também uma entrevista Se não me engano, na Caros Amigos Que falou muito dessa experiência Dessa vivência muito importante dela com o MST Que para mim foi extremamente didática E me ajudou muito na reflexão sobre aqueles aspectos Confesso que não consegui dar conta do livro do Cão Que é o livro do Ressentimento Porque realmente falta estudar alguns conceitos prévios Mas estou falando sobre isso como, entre aspas, propagandista A moda antiga De que a Secretaria-Geral, como esse papel De produzir a reflexão nesse corpo de dirigentes Uma reflexão crítica que nos dê uma sacudida Para trabalharmos os processos de mudança que nós estamos implementando E eles terem continuidade Acho que pode agregar nutrientes ao fórum, ao debate Talvez criando um ciclo, um mecanismo de divulgação De facilitação de acesso a esses materiais Não sei se esses materiais estão no site da Maria Rita Acho que não, esse tipo de artigo eu acho que não Mas pode, mas não sei Bom, que também é um repositório enorme Dos artigos da Maria Rita estão na internet Então, para finalizar, agora sim com uma pergunta Essa fala final da Maria Rita falando Que da gente estar atento ao perigo Ao perigo desse ressentimento dos nossos eleitores Vamos falar assim, daqueles pelos quais lutamos Eu acho que isso é uma questão extremamente importante Que tem me preocupado muito E que eu acho que a gente podia refletir mais aqui Produzir pensamentos e sugestões de intervenção nossa Relacionada a esse tipo de assunto Eu, evidentemente, estou só com a preocupação E não tenho as sugestões, a novidade Mas aí, por isso que eu digo que parte da pergunta vai para o ministro De que eu acho que a pauta, a agenda de trabalho da Secretaria-Geral Se eu não estou enganado Já ajuda a gente a refletir sobre isso Claro que a azáfama A loucura que é fazer esse carrefour dos movimentos Em conversa com os governos e com os outros atores políticos É algo que até cria uma reverberação tão grande Porque é até difícil de pensar Mas eu acho que tem que ter esses momentos Que essa área do governo nos ajude a refletir sobre isso Acho que estou um pouco confuso Mas já falei muito, é a emoção Obrigado Valeu, Paulinho, obrigado Nabil Nabil Bonduque Secretário de Meio Ambiente Urbano No Ministério do Meio Ambiente Bom, primeiro é um prazer estar aqui com a Rita Nossa amiga lá de São Paulo E eu queria começar por aí Quando eu falo assim, minha amiga de São Paulo Eu acho que a reflexão que você faz É uma reflexão muito paulista 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 Paulistana, particularmente paulistana Mas muito paulista e muito do sudeste Então eu queria, já aproveitando isso, Gilberto Quer dizer, acho que esse ciclo é maravilhoso Parabenizando você e a sua equipe por realizá-lo Mas acho que a gente precisaria Talvez continuar esse debate Discutindo isso, considerando outras realidades regionais Onde a questão, eu acho que comparece de uma maneira muito diferente Eu reconheço muito o que a Maria Rita fala Quer dizer, porque eu sou de São Paulo E eu vejo muito isso acontecer Já fui quatro vezes candidato a vereador Muito em diálogo com classe média E portanto, tudo o que ela falou Acho que é muito pertinente Mas tem algumas questões que eu acho que se a gente não qualificar melhor A gente pode correr o risco de generalização Por quê? Em primeiro lugar, porque em São Paulo Nós temos uma questão Que é uma questão Étnica e E de origem Ou seja Nós temos uma classe Os emergentes O que são os emergentes de hoje? Que está se chamando de nova classe média Que a própria professora Marilena E acho que eu concordo com ela Discorda desse termo Mas de qualquer maneira Os emergentes são Os que são os migrantes Que começaram a chegar em São Paulo E no Sudeste Nos anos 40 30 para 40 E até os 70, 80, 90 Hoje muito menos E que vieram sobretudo Do norte de Minas E do nordeste E que chegaram numa sociedade Onde já tinha passado Um outro processo anterior De inclusão E de ascendência Que foram dos imigrantes europeus Que chegaram Nossos Aí somos nós Nossos pais Nossos avós Que chegaram No final do século XIX Até os anos 30 Até os anos 20 E que enfrentaram A oligarquia naquele momento Então a primeira pergunta Que eu queria lhe fazer É Se esse mesmo processo De inclusão Daquilo que eram os trabalhadores No primeiro momento E que depois Formou o que nós entendemos hoje Como a classe média paulistana Como é que se deu a relação O ressentimento deles Em relação à elite tradicional Que existia na sociedade paulistana E em segundo lugar O vice-versa Como é que a oligarquia paulista Viu a chegada Desses imigrantes Para a gente poder entender um pouco Como é que esse processo Pode ter continuado daqui para frente Segundo lugar Queria que você Qualificasse um pouco a discussão No sentido de que medida Esse ressentimento E essa Diferenciação Entre a velha Classe média Ou a classe média alta E a classe alta Tem em relação A os emergentes Do ponto de vista De serem De terem origem Em outras regiões do país De serem Pardos Ou mulatos Ou negros E portanto Uma variável De caráter étnico Dentro dessa Desse ressentimento E dessa Estranhamento Vamos chamar uma palavra De estranhamento Que me parece Um termo mais claro Quando a gente vai na USP Por exemplo Nós não encontramos É muito difícil A gente encontrar Um negro Um mulato E quando você vai Numa escola particular Na Uniban Você já vai encontrar Um número muito maior Isso por um lado Por outro lado Não sei se você tem Essa possibilidade De fazer essa reflexão Como é que isso acontece No Nordeste Onde você também tem Uma Um emergente Está certo? E como é que se dá A posição desse emergente A relação desse emergente E isso seria Talvez importante Trazer alguém De outras regiões do país Para Porque esse processo Não é um processo Que aconteceu Exclusivamente em São Paulo No centro-sul Mas ele aconteceu No Brasil como um todo E aliás Talvez tenha acontecido Com maior intensidade Nas outras regiões Então eu acho que Essas variáveis todas Acho que são variáveis Que era importante A gente fazer Para qualificar um pouco E talvez não generalizar Demais Como se esse novo Esse segmento Chamado Nova Glacimeda Ele fosse uniforme E a maneira Como se relacionasse Com Com os demais Segmentos sociais Fosse igual No conjunto do país Acho que seria um pouco isso Para A gente poder aprofundar A discussão Outras pessoas Se inscreveram Eu só vou pedir Então licença Para que a gente Volte para a Maria Rita Depois a gente faz Uma segunda rodada Ok Aqui Tá Obrigada Pelas Nossa A do Nabil É muito fácil Responder Não sei É fácil De fato Eu sou uma paulistana De fato Quer dizer Eu trabalhei Sobre o ressentimento Achei que era um bom assunto Para discutir Mas não é uma pesquisa Sociológica Que eu tenho Muito menos Para fora de São Paulo Tanto que eu falei Eu vou trazer algumas impressões Que estão todas colhidas Na minha vida de paulistano Eu não sei Se Fora de São Paulo E vamos pensar Particularmente no Nordeste Que a gente tem um pouco de Claro Porque daí Uma elite mais antiga Se formou No ciclo da cana Se formou Eu não sei se a situação É melhor do que em São Paulo Em relação Elite Povo Não estou dizendo Das classes médias Emergentes Quer dizer Me parece Que a elite É mais abusiva Até porque É uma elite mais antiga Que se formou Num momento Em que Justamente Esse Pátrio poder Rural Que São Paulo Foi menos São Paulo Se formou mais tarde Essa elite Que o Sérgio Buarque Descreve Tem mais a ver Com de Minas Para cima Do que com São Paulo Agora Eu acho que aí Se eu falar um pouco mais Já vira Palpite Então Eu acho que é claro Que é importante Pensar Em outras regiões Do país E que Não é esse quadro Os quadros são diferentes Os próprios emergentes Vêm de outros lugares Aí tem uma coisa Importante A se levar Em consideração Bom Primeiro você deve Lembrar Depois da eleição Da Dilma Claro que é um caso Isolado também Mas da menina Paulistana Que escreveu no blog Afogam o nordestino Quer dizer Ainda existe É claro que isso é muito minoritário É claro que a gente não pode dizer Que São Paulo Corre esse risco Mas ainda existe Uma parte De uma elite paulistana Que acha A desgraça Dessa cidade São os nordestinos Ou desse estado Ainda existe gente Dizendo isso Essa menina Só expressou No seu blog O que outros Coleguinhas dela Devem achar E o que ela deve Ouvir dos pais dela Por isso que eu digo São Paulo É um exemplo De que riqueza E progresso São duas coisas diferentes Progresso social Eu não entendo Progresso Como simplesmente Aumentar o PIB Se não for distribuído Não é progresso Abu Dhabi Não é progresso Pra mim Então Nesse sentido São Paulo É muito particular Num sentido De que tem Uma dinâmica social Desde a industrialização Pelo menos Muito rica Em relação A outros estados Por ser mais rico E etc Mas que também Tem um conservadorismo Muito entranhado Só que não é Representativo Não é O estado Mas que Nesse processo De identificação Entre classes Pode criar problemas Isso é o máximo Que eu posso dizer Sendo que você aponta Uma coisa Evidentemente Muito mais complexa Mas quando você Fala dos migrantes Me faz Pensar Na Deixa eu pensar Só O que que veio De onde Porque foram Várias Só A questão Dos migrantes Que ascenderam Dos imigrantes Brancos De origem europeia Que ascenderam Em São Paulo Nos anos 50 Você tem alguma Reflexão Sobre essa Porque é um Outro momento Não, não tenho Quer dizer Eu não sou nem Historiadora Nem socióloga Então por isso Que eu brinquei Minha primeira resposta É simples Não sei A única coisa Que a gente sabe É que no Brasil Evidentemente Num país escravocrata Durante três séculos O país Que ficou mais tempo Ah, eu ia pedir Para o Paulzinho De falar De economia solidária Ele está indo embora Que eu acho Que é uma das coisas Que tem que ser Bom, eu ia pedir Para você falar Sobre economia solidária Não, ele está Ele está Paul Singer Você não pode falar Um minuto Eu interrompo Para falar um pouquinho De economia solidária Ou não dá tempo Você não pode falar Um segundo Sobre economia solidária Porque as perguntas Todas que me vêm Que não são para mim Sobre que políticas Poderiam diminuir Ou politizar Diminuir a possibilidade De ressentimento Eu ia falar Deixa eu passar Para o Paulzinho E falar um pouco Da economia solidária Dá tempo? Agora Não, agora Pode ser? Eu vou entender Isso é a resposta Para várias as perguntas Mas acho que ele Que vai ter que Não, ele que tem que dar Imagina Eu não sei Bom, sinceramente Não estava esperando Mas me dá prazer Fazer isso Eu sou muito grato Você não precisa De se estudar Ao lado do ressentimento Apagou Ao lado do ressentimento Porque sem dúvida Existe Você tem toda a razão Existe Uma outra coisa Esse daí Está pagando sozinho Está perto do meio Está pagando sozinho Obrigado Existe um processo De resgate humano Que é o que eu estou vivendo No governo Eu diria Desde que eu cheguei A economia solidária Que é antes De vir pra cá Os últimos 15 anos Que é simplesmente Comovente Para começar Ele é grandemente feminino Há um processo De emancipação feminina Acho que não existe Em muitos lugares do mundo Não é só no Brasil Mas que é muito forte No Brasil E economia solidária É uma de várias formas Das mulheres Adquirirem autonomia Consciência dos seus direitos Dignidade E capacidade De sustentar Sua prole Nós estamos trabalhando Nós estamos trabalhando muito Não é a nossa economia solidária O governo brasileiro Com a guerreira A mãe do Bolsa Família Que são senhoras Vamos dizer Entre 30 e 60 anos Que tem em geral 4 ou 5 filhos De diferentes homens E no momento Não tem nenhum deles Que a ajuda A manter essa prole Elas vivem Para esses filhos A Bolsa Família Eles deu uma primeira oportunidade De colocar esses filhos na escola De alimentá-los um pouco E agora Outras políticas Que aliás Eu referi Numa outra reunião recente Elas Lá Em Fortaleza Mulheres Mil Do MEC Estão Abrindo portas Para essas mulheres Adquirirem profissão Adquirirem oportunidade De se unir Em cooperativas Grupos de produção Grupos artesanais E assim por diante E elas são guerreiras mesmo Bem diferente Do que você descreveu Que não é errado Estou falando De uma outra realidade Elas lutaram São essas mulheres Do MST Por exemplo As camponesas Elas sabem De que Uma boa parte Do que se fez É porque elas lutaram Lutaram Política E social E economicamente E isso Evidentemente Dá uma felicidade enorme A quem Odiava A enorme injustiça social Que esse país Tinha Dentro dele Sem que se tomasse Muita consciência Então Existe A ressentimento Evidentemente Mas existe Existe esse outro lado Que é profundamente Comovente E que A meu ver É um processo Que está mal começando Ainda tem Provavelmente Muitas milhões De mulheres Homens Discriminados Pelos mais diferentes Motivos Pela cor da sua pele Pela sua orientação sexual Pela sua procedência Pela maneira Como falam a língua Quer dizer O que nós estamos fazendo No Brasil Diria eu Pelo menos Desde o governo Lula E muito mais ainda Agora no governo Dilma É instalar A democracia No Brasil Não é o socialismo É meramente Levar a democracia Política Para além da política Para a vida Vida social Vida econômica Vida cultural Do país E Neste governo E acredito Que em outros governos Também Municipais Estaduais Estão se inventando Políticas Que vão De encontro A essas possibilidades Que se revelam E é fundamental Que elas sejam Mais e mais conhecidas Estou olhando Para o César Alvarez Nosso programa De um computador Para o aluno Será um programa A meu ver Que trará Exatamente Uma possibilidade De inclusão digital E com isso Um enorme avanço A leitura É importantíssima Não estou pondo em dúvida Não Mas está conectado A internet Eu diria É ainda mais Lamento ter que sair Mas muito obrigado Obrigada a você Bem Eu queria mesmo Ter passado a palavra Ao Paul Singer Porque justamente é Um setor De aplicação De políticas Que articulam Em vez de desarticular Quer dizer Que a própria política Depende dessas pessoas Se unirem Assumirem uma luta Eu acho que essa É o antídoto Quanto ao ressentimento Tem várias perguntas Que claro Que eu entendo A origem delas Porque vocês estão Enfrentando os problemas Mas que são as perguntas Erradas Para uma psicanalista Porque o psicanalista Nunca entende de solução Só entende de problema É uma pena Então essas Do que fazer Por isso eu queria Passar a palavra Para ele Eu seria Poeril Se eu tentasse dizer O que fazer Então eu vou usar Como tem várias Sobre a leitura Sobre as questões De saúde Sobre as questões De discriminação racial A própria pergunta Do Nabil Que eu vou juntar Também a questão De que acontece Com os imigrantes Europeus E os migrantes De dentro do Brasil Isso é só uma consideração Rápida que eu acho Que é importante Como o Brasil Foi escravocrata E exterminou índio O preconceito Contra descendentes De negros e índios É muito maior Do que o preconceito Contra o europeu O europeu é branquinho Uma hora ele vai Ser muito bem tratado Pode ser que tenham sido Os alemães Na minha origem Discriminados No período da guerra Pode ser que os De origem ára Eles tenham sido Discriminados Mas a discriminação Que pega mesmo É brincadeira A discriminação Que a gente sofreu Contra a discriminação Contra negros e índios O que? E descendentes Cafusos Nordestinos em geral Quer dizer Toda essa discriminação Que você Sem saber exatamente De onde o cara veio Você pela aparência Ah, ou é um nordestino Ou é um negro Essa é a discriminação Brabeira no Brasil No entanto Eu sou materialista Embora seja psicanalista Mesmo Políticas São eficazes Quer dizer As cotas Veio um monte de gente Dizer Agora que vai ter racismo Porque os Os alunos brancos Vão ficar com raiva Porque os negros Entraram com favorecimento Teve um episódio Me parece Numa universidade Do Rio Grande do Sul E já tem quantos anos As cotas? Desde 2003? É isso? Tem oito anos De cotas? Inclusão É inclusão Diminui o racismo Pode haver um episódio Ou outro Mas isso que dizia O Caetano Veloso Demetro Magnoli Ter que declarar raça É uma coisa racista Diminui Você cria uma situação De convívio De igualdade E muitos professores Universitários Dizem Os alunos Que é outro Outro preconceito Diziam Ah, mas se eles vão entrar Com um pouco de favorecimento Eles vão atrasar a turma Porque eles são piores Que os outros Quantos professores Dizem que os alunos De cotas São os que mais estudam Os que mais agarram A oportunidade de estudar E etc Então, uma política Concreta Que diminui Uma situação imaginária Uma política Real Material Que diminui Uma situação imaginária De que raças São inferiores As outras Isso é uma mera fantasia Na prática Ela é diminuída Alguém apostou Eu ouvi uma expressão Do Fernando Haddad Quando falou Do ProUni Que também no começo Foi muito discutido Depois as pessoas entenderam E algumas políticas De inclusão Do Ministério da Educação E eu estou citando essas Porque eu conheço pessoalmente Haddad E converso com ele Não é porque eu acho Que essas são Ou com o Paul Singer também Não é que eu acho Que essas são mais Valiosas do que outras Ele usou a expressão Acumulação primitiva De democracia Quando o Paul Singer Fala O Brasil precisa ainda De democracia Ou seja A acumulação primitiva É o governo É o Estado Que investe Para poder criar A condição Do acumulador Capitalista Isso é um termo Que tem a ver Com a economia Mas você Concede O Estado Faz valer um direito E daí a sociedade Toma esse direito E vai lutar Para preservá-lo Onde não há Nenhum direito Não há nem luta Nos bolsões Muito perdidos Onde realmente A fome Não havia Bolsa Família A fome era uma Parecia um Estado De natureza Parecia uma condenação De Deus Ninguém ia lutar Agora que há Um direito criado A gente pode esperar Que nesses bolsões Como votaram mesmo Nesse governo de 2010 Apesar de toda a campanha De que a Dilma Comia criancinha Votaram Porque estavam votando Por um direito conquistado Então Questão de políticas Em relação à leitura Questão de políticas raciais Questão de políticas de saúde Só tem um jeito Da classe trabalhadora Que prefere usar Plano de saúde Querer o SUS É que o SUS Seja melhor Que os planos de saúde E será Não é que o atendimento Do SUS Seja melhor Que o dos planos de saúde Porque senão Eu vou para o plano de saúde E a fantasia Do trabalhador É que o plano de saúde É subir na vida Não é Mal sabe ele O que os planos de saúde Mais baratos Oferecem Aos seus usuários Não é Mal sabem eles Mas de qualquer maneira A única maneira É o SUS Ser melhor Quer dizer Vocês devem lembrar De uma época no Brasil Quem é da minha geração Em que o rico Queria ir para a escola pública Aos seus usuários Aos seus usuários